Evangelho segundo João, capítulo 1º, vamos ler a partir do verso 35. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus vai falar aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 1º, verso 35, na minha versão está escrito desta forma. No dia seguinte estava João Batista outra vez, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis ali o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos de João Batista, ouvindo-o dizer isto, seguiram então a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, lhes disse, o que vocês estão buscando? Disseram-lhe, mestre, aonde tu assistes? Respondeu-lhes, Jesus, vinde e vede. Foram então, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele durante todo aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Pedro ou de Simão, um dos dois, que tinham ouvido o testemunho de João Batista, e seguido a Jesus. Ele achou, então, o seu próprio irmão, Simão, e lhe disse, achamos o Messias, que quer dizer, o Cristo. E o levou até Jesus. Olhando Jesus para Simão, lhe disse, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer, Pedro. Palavra do Senhor. Amém. Deixe a tua Bíblia aberta, repousar no teu colo. Feche os teus olhos, mais uma vez, por gentileza. Aquieta o teu coração. Respira fundo, meu amado. Como se você fosse descer numa montanha russa. Porque Deus vai tocar na sua alma, de forma extraordinária, essa noite. E Ele quer, que você viva, uma virada na sua vida. Preste atenção, no que Deus quer fazer, com você. Esse que entrou aqui, não é o mesmo que vai sair daqui. Você vai viver uma virada na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças, pelo privilégio, de podermos ler, tão riquíssima sabedoria, que o Senhor deixou, que os teus filhos registrassem. Pai, ter acesso a palavra da vida, ter acesso a Bíblia Sagrada, já é motivo de grande alegria, Pai. Porque nós cremos que ela contém vida e salvação, ela contém a direção do Senhor, ela é a própria vontade do Senhor, descrita através do testemunho de discípulos, de profetas, de juízes, de reis, que vieram antes de nós. Então, ela não é um livro qualquer, ela é uma narrativa da história da tua igreja. E aqui, precisamente no Evangelho, segundo João, é uma narrativa da história do próprio Cristo. Quando Ele habitou nesta terra, há mais de dois mil anos atrás. E tudo o que Ele fez, tudo o que Ele viveu, é importante e relevante para nós hoje, no século XXI. Esta palavra não está fadada ao tempo, esta palavra se renova a cada dia. Esta palavra é contextualizada, esta palavra é poderosa. Esta palavra traz vida, esta palavra confronta, exorta, esta palavra motiva. Esta palavra, ela mostra os nossos erros, esta palavra é luz para as nossas vidas. Então, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. E eu te peço agora, através do teu Espírito, que já está passeando no meio dos crentes. Este Espírito que é consolador, que nos instrui, que nos ensina. Que Ele esteja visitando, de tal modo, quartos escuros da nossa vida. Lugares que estão ali relegados. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse leite espiritual nessa noite. Assim eu oro, Deus, agradecido em nome de Jesus e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Imagina a notícia no vilarejo da Galiléia, onde morava Pedro ali, em Cafanaum, perto de Bethsaida. Olha, fulana de tal tá grávida, é um menino, ó, tá nascendo. E quando Pedro nasce, talvez até de sete meses, ele nasce franzino, magrinho, desnutrido. Aí eu quero crer que a parteira já ora pra aquela criança, só tinha cabeça e joelho. E ela fala, aí como é que vai chamar esse menino? Aí a mãe olha e fala, aí começaram a chutar alguns nomes, sei lá, magricela. Não, magricela não. Sei lá, fininho. Não, fininho não. Sei lá, tripinha. Não, tripinha não. Aí alguém grita lá, sabe? Caniço, é, é, caniço, é um bom nome. Porque Simão significa caniço, vara, varinha, vareta, bambuzinho, né? Você imagina, varinha, vem cá meu filho, vem comer. Ô caniço, esse era o nome de Pedro. E bem novo, provavelmente aprendeu com seu pai a navegar, a pescar, a lavar redes, a cuidar do barco, a limpar peixe. E esse jovem foi crescendo ali, às margens do lago de Genezaré. E por vezes ele pensava, poxa, eu queria morar lá em Jerusalém, lá em Roma, poxa. Sabe aquele molequinho do interior, que sonha em ir pra cidade grande? Aquele molequinho do interior, que sonha em fazer faculdade na cidade grande? Aquele molequinho do interior, que não tem internet na casa dele, mal, mal tem luz elétrica. Luz em cá, nada nem pensar, é só água de cacimba. Assim era a vida de Pedro. Quando ele olhava pra sua vida, ele às vezes se frustrava e pensava, eu nunca vou ser ninguém, nunca vou ser alguém grande. Eu estou fadado a ser pescador até o fim da minha vida. Porque meu pai já está velho, vai morrer como pescador, eu também vou morrer pescador. E nessas idas e vindas, ali no bairro onde ele morava, talvez até comprando peixe na sua mão, ele encontra uma mulher bonita e se casa com ela. Mas o casamento, apesar de ter sido um casamento abençoado, ainda não satisfez o coração de Pedro. Ele continua frustrado com a vidinha medíocre que ele levava. Uma vidinha rotineira. Uma vidinha sempre no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, encontrando as mesmas pessoas. E Pedro então, começa a se tornar um jovem murmurador. Um murmurador, chatinho, enjoado, aquele cara que ninguém aguenta ficar perto dele. Esse era Pedro. Sabe, sempre falando palavrão, sempre estouradinho, sempre bravinho, sempre praguejando. É aquele cara que acordava muito cedo e logo mais tarde já estava querendo dormir. Dormia, como se diz lá no interior, com as galinhas. Pedro era assim. Mas Pedro tinha um irmão. E diferente de Pedro, André. Já era um cara mais curioso. E ele ouviu falar que tinha um tal de João Batista. Que estava trazendo uma mensagem a respeito do reino. Um camarada que fundou uma congregação, uma igrejinha. Talvez fosse a igreja de João Batista, breve Jesus virá. Sei lá, era alguma coisa assim, ok? Uma igreja batista. Ele abriu uma igreja, João Batista, breve Jesus virá. Era a ideia e era o que ele pregava. Ele ia pro deserto, ficava pregando, ó, breve Jesus virá. Ele vai chegar, é o Messias. E André então, foi um dos primeiros discípulos de João Batista. André, ele tinha uma carteirinha de membro da igreja batista, breve Jesus virá. André era um menino que frequentava os cultos. E eu quero crer. Sempre chegava lá pra João e falava, João, hoje Pedro estava atacado. Hoje Pedro brigou comigo. Ah, hoje Pedro ficou falando palavrão. João, não sei o que eu vou fazer, me ajuda. E João falava, em breve Jesus virá. Em breve Jesus virá. Confia, espere, fazia a campanha. E cortava de joelho, Joãozinho e André ali orando no final da noite. Iam pro monte, orava, mas nada acontecia. E de repente, um dia, aparece o tal do Jesus. A igrejinha já tinha alguns membros. E João Batista vendia a ideia de que quando Jesus viesse, ele deveria... E Jesus deveria... Ele deveria diminuir. E Jesus crescesse, sim ou não? Imagina, num dia de culto, ali acabou o culto, estão saindo. Já vendo que isso é fazer uma junta panela, geralmente crente que sempre pensa em comida depois do culto. Principalmente quando é um culto de manhã. Aquele culto era um culto de batismo, irmão. Olha que desce. E os irmãos estão lá sendo batizados, os outros com pandeiro, retreté de Deus. Ó, fogo estava caindo naquele lugar. O Rio Jordão estava pinhado de gente observando aqueles homens sendo batizados por João Batista. João Batista então levanta, que era o pastor da igrejinha. Levanta os olhos e vê quem? Jesus, ele vem caminhando de longe. João Batista para tudo. Para aí também André. André era obreiro também. Fica quieto André, fica quieto. Olha quem está vindo lá. Quem? Aquele que eu falei. Você lembra? O nome da igreja é o quê? Breve, Jesus virá. Pois é, chegou. É ele, é Jesus. E aí André? André já tinha guardado aquela informação no seu coração. Ele sabia que aquilo era uma verdade? Olha. Ih, é o cara mesmo. Se João, que é o meu pastor, está falando que aquele é o tal de Jesus, eu vou acreditar. Ele é o Messias. Ele é o Yeshua Hamashia. Ele é o enviado de Deus. Ele é o sopro das narinas do Senhor. Ele é da semente de Jessé. Ele é da raiz de Davi. É o tal do Cristo. É o Cordeiro de Deus. É aquele que vai nos livrar. É aquele que vai nos livrar dessa perseguição romana. Glória a Deus. Aleluia. E ele fica feliz. E quando João acaba de dizer isso, vai lá e batiza Jesus. E Jesus já está saindo. O que é que faz? O que é que faz o André? O André vai lá e fala, pastor, vou pedir carta de transferência de igreja. Porque essa igreja agora, breve Jesus virá, já não serve. Porque Jesus já veio. Então agora eu vou seguir o próprio Jesus. Tudo bem, João Batista? Não, tudo bem. A ideia é essa. Toma aqui uma carta de apresentação. Você é um membro muito bom. E aí diz a palavra que André vai atrás de quem? Aleluia. André agora já está atrás de Jesus. Ele quer saber o que Jesus faz? Ele quer saber o que Jesus fala? Esse camarada que ele está esperando já há algum tempo, junto com o seu pastor João Batista? Eu quero saber como esse cara... Onde ele vive? Onde ele mora? E a primeira pergunta é essa. Tu mora aonde, cara? Mas Jesus vinde e... Vinde. E muito mais do que olhar onde Jesus morava, diz a palavra que esse cara lá... Crente é assim, irmão. Se você mostrar para ele onde você mora, você pode ter certeza. Ele vai lá e vai ficar. Pelo menos até sair o almoço, não é? Isso é certo. E aí André, crente... Ah, Jesus, tu mora onde é aqui? Ah, que legal, hein? Tem alguma coisa para comer aí. Rapidamente, deve ter feito um lanchinho. E aí André volta para casa. André volta para casa e fala com... Com Pedro. Pedro. Aí, quero crer. Vou conjecturar, hein, Pedro. Já vem você falar da igreja breve Jesus virá. Olha, já estou... O pessoal está falando aí que esse teu pastor é doido, hein? Que ele come grilo com mel. O pessoal está falando que esse seu pastor aí, esse tal de João Batista, ele é louco, cara. Entendeu? Ele fica vestido com pele de carneiro, fedida. Fica lá no deserto, falando um monte de abobrinha. Tem um pessoal aí que está querendo com a cabeça dele. Literalmente, estávamos querendo a cabeça do pastor de André. Aí André, não, rapaz, eu não... Eu estou falando... Você vai falar que está fazendo campanha para mim de novo, André? André, eu já estou farto das suas campanhas. André, eu não quero saber de igreja, André. Eu não quero saber desse negócio de João Batista. Igreja Batista. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de igreja. Eu estou aqui, eu preciso resolver meu problema, eu tenho que lavar minhas redes, eu tenho que pescar, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Até uma sogra eu tenho, que vive doente essa peste. Preciso resolver minha guerra e tu fica aí na igreja, já pensa em igreja, fica orando, fica de joelho, fica chorando, falando língua, que eu não entendo. Não estou entendendo isso não, André. Aí André, não, rapaz. É diferente agora. Você lembra que o nome da igreja era breve, Jesus virá? Lembro, pois ele veio. E está lá. E eu mudei de igreja. Aí, está vendo? Mudou de igreja. Está vendo? Mudou de igreja. Não deve gostar da igreja. Mudou de igreja. Olha como é que já tinha isso no passado, irmão. Eu não gostava do líder, mudava de igreja. Não, mudei de igreja agora. Eu estou seguindo o próprio a igreja. Eu estou seguindo o cabeça da igreja. E aí Pedro olha para ele e fica pensando, né? Volta de novo na cabeça de Pedro o nome dele. Caniço. Mas isso é uma coisa triste, irmão. Pedro tinha um complexo. Ele deveria fazer cura e libertação. Porque quando ele assinar o nome dele, imagina. Qual é o seu nome, meu filho? Caniço. O quê? É Caniço. Pode colocar varinha, bambu, tira, vara, qualquer coisa. Meu nome é Caniço. Mas por que você é Caniço? Porque ele lá nasce magrinho. Nasce fininho, desnutrido, feinho. Cabeça e joelho. Minha mãe botou o nome de Caniço, de Simão, de Vareta. Tem um personagem que é a Vareta, não tem? Do CD da Ana Paula, Valadão. Não, onde tinha? Acho que tinha. Mas só o Vareta, o Vareta era Simão. Ele olha para a vida dele. Talvez olhar para a esposa, olhar para a sogra. Porque sempre a gente olha para a sogra. Quando a situação é crítica, está lá a sogra para a gente olhar. E ele olha e fala, meu Deus, vou ficar a vida inteira aqui. Vida rotineira. Sabe, irmãos? A rotina é algo esmagador. A rotina, ela tira do homem o desejo de sonhar, de crescer. A rotina tira a ambição do homem. A rotina é como se fosse focos de incêndio. Que você tem que todo dia apaga. E no outro dia está lá o foco de novo, você apaga. É um ciclo repetitivo de problemas pequenos. Que vão gastando o seu tempo. Que impedem que você viva o agora, o dia de hoje. Por quê? Porque a rotina, ela é uma combinação de lembranças que você tem do passado. De fatos que você viveu, fatos ruins. Com uma ansiedade de que aquilo possa acontecer no futuro. Então você não vive o presente porque você está preocupado com o passado. E aquele presente que você não vive não muda o futuro à frente. Então você fica rodando atrás da mesma coisa. Num carrossel. Tem muita gente vivendo isso no cristianismo. Aquela história, vou para a igreja, vou para a casa, vou para o trabalho. Vou para a igreja, vou para a casa, vou para o trabalho. Vou para a escola, vou para a igreja, vou para a casa, vou para o trabalho. Como, bebo, durmo, vejo televisão. Como, bebo, durmo, vejo televisão, vejo Big Brother, vou para o inferno. Como, bebo... É um ciclo. Um ciclo, irmão. Ciclo repetitivo que não muda nunca. Aí tu vem na igreja e o Noia fala para você. Você imagina chegar no trabalho e falar assim, quem é o seu pastor? Noia. E o Noia fala para você. Ministra o seu coração e diz que Deus pode mudar o quadro. E diz que Deus pode transformar a sua vida. Aí você se empolga e você fala aqui e fica alegre e dá pulo para cima, dá soco no ar, bate palma, toca no vizinho do lado, toca no vizinho do outro lado. Esse negócio de toca para lá, toca para cá, não resolve nada. Porque quando você volta para casa, o ciclo está lá. O ciclo da Galileia, o ciclo do pescador que entra no mar, pesca. Quando tem peixe, vende. Quando não tem, volta no outro dia. Lava a rede. Vai de novo. Um ciclo, irmão, de rotina. que vai embaçando o nosso coração. Que vai tirando da gente a motivação de viver. Que vai fazendo com que a gente aceite a vida. Como se houvesse alguém manipulando tudo e que a gente fosse apenas fantoche. Ou seja, deixa a vida me levar. Como se você fosse um barco à deriva. E você não é um barco à deriva, querido. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você é amado. Você tem a mente de Cristo. E você tem um coração intrépido. e corajoso. Você tem o Espírito do Todo-Poderoso dentro de você. Você tem capacidade de crescer, de vencer, de romper. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. O diabo quer que você fique na rotina. Mas Deus te diz nessa noite. Eu vou fazer uma virada nela. Aleluia. Glória a Deus. Fala pra quem está do teu lado aí. Chega de rotina. Fala pra ele assim, eu vou virar uma virada. Vou viver uma virada. Vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada na minha vida. Aí talvez você poderia levantar a mão e falar assim, pastor, eu vivi uma virada de 360. Eu estava virado pra cá. 360. Mesmo lugar. Diga pra quem está do teu lado. Não é 360. Fala pra ele assim, é 180. Aleluia. Aleluia. Quem quer viver uma virada, levante a sua mão direita. Preste atenção. Só quem quer viver uma virada na sua vida, levante a sua mão. Quem quer pagar o preço pra viver uma mudança radical na sua vida, deixa a sua mão direita lançada ao céu. Só quem quer renunciar algumas coisas pra viver algo extraordinário na sua vida. que vai marcar completamente essa geração, que vai transformar o seu dia a dia, que vai te tirar da rotina, que vai te levar a um degrau mais alto, que vai fazer você enxergar mais longe. Deixa a sua mão lançada. Pai, em nome de Jesus, fotografa cada mão dessa que está aqui dentro. Essas mãos que estão levantadas do lado de fora também, meu pai. Deus, em nome de Jesus, opera uma virada extraordinária. na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e só quem crê, meu irmão, adore a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Chapa quente. Irmão, eu participei de um retiro de casais. Você sabe, domingo agora, cheguei à tarde. Dez casais se converteram, irmão. Então, eu já estou no clima. Já estou aqui, irmão. Pronto para fazer o apelo. Aleluia. Quer viver uma virada? Primeira coisa. Imagina o André, falando com o Pedro. Quer mudar de vida? Quero. Deixa eu te levar até Jesus. Está escrito aí. E levou-o a Jesus. Viradas relevantes, só ocorrem para quem está na presença de Jesus. Mudanças radicais só acontecem naquele que estão diante de Jesus. Preste atenção. Tem muita gente que é levada à igreja. Tem muita gente que é levada ao pastor. Tem muita gente que é levada ao sacerdote. Tem muita gente que é levada a eventos. E a pessoa se empolga. Mas a virada só ocorre quando alguém te leva a Jesus. você pode ter sido levado à presença de muita gente importante. Você pode ter sido levada à frente ou no gabinete de muita gente que tem poder. Mas a sua vida só vai mudar radicalmente quando você for a manjedoura. Quando você for a cruz do Golgotha. Quando você for a presença de um homem de serviço cansada, mãos furadas, olhos que são como chama de fogo, querido. A mudança só ocorre na vida de quem está tete a tete com o Messias. Ir à igreja não muda a sua vida não, irmão. Pode dar uma melhorada. Talvez uns 20 graus. 30. Cavaleira 45. mudança real. Eu só vivi na minha vida quando me levaram a Jesus. 16 anos atrás. Alguém me pegou e me levou a Jesus. E eu cheguei lá não sabia quem era Jesus. Mas o meu irmão Paulo sabia. Ele era o André na minha vida. Ele sabia, eu não. quem precisava mudar era eu. Ele falou, vão lá que eu vou te mostrar um tal de Yeshua Amashia. Eu fui. Tem muita gente querendo levar você a Jesus. Mas você está resistente. Porque ir na presença de Jesus era como se você estivesse sujo e estivesse debaixo de um holofote. o seu pecado exala. As manchas aparecem porque na presença da luz de Cristo o pecado se revela. Mas é na presença deste homem onde o pecado se revela que ele mesmo com o seu sangue lava e transforma você numa pessoa mais alvo do que a neve. não não medo de ir na presença de Jesus porque você não está indo diante de um juiz queridos você não está indo diante de um cobrador de imposto de um exator quando você vai diante de Jesus você está indo diante do cordeiro de Deus que tira que lava que remove o pecado que você tem quando você vai diante de Jesus você não vai diante de um homem que tem MBA que vai te dar uma consultoria que vai te auxiliar em alguma coisa na sua vida não quando você vai diante de Jesus ele transforma você completamente ele faz uma metanoia na sua mente vamos lá Pedro e Pedro talvez tenha pensado não tenho nada a perder nessa vida medíocre que eu levo trabalhando muito me esforçando mas não mudo é um dia a dia que me consome vamos lá Pedro diz a palavra que André o levou a Jesus meu amigo eu não sei quem te trouxe na presença desta palavra hoje mas é um irmão seu é uma pessoa que te ama que quer o melhor para você e eu vou te dizer porque você hoje está na presença de Jesus você vai viver uma virada de 180 graus na sua vida está disposto a isso fala para quem está do teu lado aí deixa alguém te levar Jesus quer viver uma virada deixa Jesus olhar para você o que está escrito aí levou a Jesus e Jesus olhou para Pedro irmão ser o alvo do olhar de Jesus não é um olhar inquiridor não é um olhar exterminador não é olhar de um professor carrancudo que pegou você colando se deixar olhar por Jesus significa você abrir o seu coração para ele porque ele apesar de prescrutar e sondar o mais íntimo da tua alma ele respeita a sua intimidade espiritual por isso a bíblia diz no apocalipse capítulo 3 que ele está à porta e diga Jesus não arromba ele bate talvez talvez você já tenha sido levado à presença de Jesus algumas vezes mas você se cobriu sabe como a gente se cobre mostrando que estamos bem sei o que eu estou fazendo aqui nessa igreja não preciso disso está tudo bem comigo a gente se esconde de Jesus colocando o manto do orgulho da vaidade da autossuficiência passou a sua crente já já ministrei já preguei então eu não preciso que Jesus olhe para mim não mas interessante é que o salmista Davi rei de Israel ele nas suas orações dizia sonda-me senhor prescruta-me ó Deus vê se há em mim algum caminho mal e me livra e muda a minha trajetória e faz uma virada na minha vida irmão você precisa mostrar para Jesus aquilo que está doente não esconda nada do Messias a Bíblia diz em tudo sejam conhecidas diante de Deus através de súplicas e petições querido aquilo que te traz ansiedade porque ele tem cuidado de vós você pode esconder do seu pai talvez você tente esconder do seu cônjuge porque você tem vergonha e sabe que talvez ele não vá te perdoar mas não há como esconder nada de Jesus e se você está aqui essa noite querido deixa ele olhar para você você imagina Pedro chegando fedendo escama de peixe André pastor pastor mestre Rabi Rabi esse aqui é o meu irmão aquele que eu te falei aquele que eu perdi aquela oração forte 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 esse aqui lembra que eu te falei que estava enfrentando estava meio depressivo esse aqui estava meio perturbado esse aqui e Pedro então se apresenta na presença de Jesus e a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro querido olhar de Jesus ele revela o mais profundo do secreto da tua alma e mais o olhar de Jesus é tão bondoso que segundo o apóstolo Lucas segundo o escritor Lucas mesmo quando Jesus foi traído e negado três vezes por este mesmo caniço Lucas registra que Jesus olhou para Pedro talvez tivesse alguns hematomas nos seus olhos a sua boca provavelmente estava cortada pelos socos que ele recebeu preso amarrado entre soldados no pátio da casa de Caifás Pedro está um pouco distante ao lado de uma fogueira ele havia negado Jesus por três vezes e antes que o galo cantasse há um olhar de Jesus para Pedro e esse olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de alguém que estava decepcionado sabe porquê? porque Jesus conhecia Pedro Jesus conhece você pastor acho que Jesus está decepcionado comigo não Jesus te ama incondicionalmente não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que muda a quantidade de amor que Jesus tem por você Jesus te ama e ponto você está entendendo isso diga amém então nesta noite meu amado não se esconda do mestre para de se fazer de poderoso para de dar beijinho no ombro né é isso poderoso para beijinho no ombro gospel é sou crente vamos orar irmão fazer campanha vamos fazer um jejum jejum já fiz muito jejum agora eu sou autosuficiente louvado seja eu mesmo você está rindo mas pode ser que você tenha feito algo parecido nos últimos dias Jesus está te exortando essa noite querendo olhar para você não esconda os olhos de Jesus não esconda a verdade de Jesus se está doendo chora se está ferido pede socorro ele tem um remédio para tua alma Pedro vamos lá falar com Jesus ele vai mudar sua vida quando Pedro chega Jesus já põe um zoião em cima dele eu imagino o coração daquele pescador imagina imagina tenta criar na sua mente de Cristo brilhante essa imagem André puxando Pedro aqui Pedro peraí André de repente aqui está o Messias falando com outros discípulos e André fala mestre ele olha para André esse aqui é Pedro e ele então dá aquela olhada de cima e embaixo assim olha nos olhos de Pedro e Pedro permitiu que ele visse quem ele era ei meu irmão para para de se esconder atrás dos ternos da vida para de se esconder atrás da sua posição social para de se esconder atrás de uma família aparentemente ajustada a Bíblia diz que quando Jesus olha aqui para a terra ele não encontra um justo sequer somos todos carentes da sua misericórdia quer seja culto inculto pobre ou rico preto ou branco casado ou solteiro quando Jesus olha para mim para você ele vê a mesma pessoa ele vê um filho carente necessitado do olhar protetor do mestre do olhar querido que passa segurança é um olhar de quem deu a sua vida por você não é um olhar qualquer de um amiguinho é um olhar de um homem que se entregou no calvário para te salvar você está entendendo isso quer viver uma virada para de se esconder fala para o teu vizinho dois ou três para de se esconder quer viver uma virada vá até Jesus deixa ele olhar para você agora escute ouça o que ele tem para te falar aqui é um outro problema porque tem gente que vai a Jesus tem gente que deixa Jesus ver as suas mazelas o problema é que quando Jesus vai abrir a boca o cara enfia a mão no bolso tira uma listinha um checklist é preciso disso 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 aleluia eu preciso disso disso glória a Deus eu preciso disso disso amém quando você vai orar você faz um período de silêncio na sua oração ou você parece uma metralhadora gospel uma rajada de petições e um glória a Deus no meio outra rajada de petições e um aleluia no meio querido vai a presença de Jesus deixa um médico examinar você e por favor deixa ele falar sabe qual é o problema meu e seu com relação a voz de Deus é porque a gente se aproxima de Jesus é o que a gente faz no nosso dia a dia imagina que você conseguiu uma entrevista com um camarada que pode arrumar um emprego pra você o cara manda você entrar senta querido bom dia como vai você quer um café não e o cara olha pra você aí você bom estou aqui o cara não perguntou nada porque a gente quer que Jesus responda na hora que a gente quer só que Jesus só responde na hora certa imagina Jesus olhando pra Pedro não sei quanto tempo durou isso pode ter sido um segundo pode ter sido dez pode ter sido um minuto pode ter sido cinco espera Jesus falar tem um pouco mais de paciência você lembra daquela mulher tirofenícia que estava debaixo da mesa querendo os farelos que caíam Jesus falou não fala com você não eu não dou conversa pra quem não é judeu ela falou tudo bem vou ficar aqui igual um cachorrinho comendo as migalhas que caem da mesa Jesus falou essa mulher tem fé porque ela sabe esperar a ansiedade tem atrapalhado a igreja ouvir Jesus essa questão de você querer ser servido na hora eu tiro isso por mim eu chego num outro lugar num outro estado num outro município e tenho que almoçar que restaurante que eu procuro self por que a comida é melhor aquela comida foi preparada só pra mim aquela comida tá fresquinha acabou de sair do forno um monte de gente na hora que foi servir já aquela mulher com aquele cabelão assim caindo lá criancinha pegando a mãe bota de volta ele botou isso é só o detalhe mas por que que a gente procura o self service a gente tá sempre com escuta aqui meu irmão você tá esperando há tanto tempo essa benção deixa jesus falar com você espera um pouco mais se jesus não falar comigo hoje o que é isso ele vai falar na hora certa ele vai falar o que você quer ouvir ele vai falar o que é bom pra você porque ele sabe o que você precisa a bíblia diz que ele falou com pedro pastor não ouço jesus não como é que o senhor como é que o senhor ouve jesus pastor o senhor fica assim concentra não olha o megafone de jesus no meu ouvido todo dia fala comigo todo dia todo dia e não é uma frase só não se deixar ele fala horas e eu vou te falar cada vez que eu abro num texto que eu já li ele fala algo diferente porque porque deus se renova a cada manhã e a graça dele é multi forme você quer ouvir jesus como só na igreja jesus pode falar também mas você vai ouvir ah pastor eu não tenho tempo porque eu não posso ir nos cultos trabalho de escala estudo então isso quer dizer que se você não tem tempo pra ir no culto significa também que você não tem tempo pra poder ouvir jesus porque se você só ouve jesus quando está no culto está morto não existe desculpa pra mim pra você pra não ouvirmos jesus não existe desculpa você não fica sem comer você não fica sem ir no banheiro você sempre arruma um jeito sim ou não sim ou não alguém está de fralda geriatrica aqui não se você tem tempo pra fazer essas coisas que são básicas arrume tempo pra ouvir jesus falar através da sua palavra ele vai falar com você os tempos de pedro jesus estava ali pessoalmente mas hoje ele não está mais aqui fisicamente mas ele deixou o seu paracletos seu paracletos a sua cópia o consolador ele fala ao nosso coração quando estamos meditando na sua palavra você está entendendo isso? diga amém preste atenção o que jesus falou com pedro e o que jesus pode falar conosco primeiro ele falou do presente de pedro ele disse tu és se você hoje é caniço eu sei o que está aí dentro de você eu sei o que você está sentindo eu sei o que esse nome representa pra você poderia contextualizar eu sei os problemas que você está vivendo no seu casamento eu sei os problemas que você está enfrentando hoje financeiro eu sei das suas paranoias eu sei das suas noias eu sei o que você está sentindo querido deixa eu te falar um negócio a bíblia diz que deus conhece mais a gente do que a gente mesmo então quando você se apresenta a jesus tenha a convicção ele sabe exatamente o que você está sentindo agora ele sabe por exemplo que tem pessoas aqui com medo do que pode acontecer com ele estão guardando medo jesus disse pra pedro eu sei quem você é e detalhe supostamente é o primeiro momento de conversa entre pedro e jesus tem a outra parte do barco lavando as redes mas eu quero crer que talvez aqui seja o primeiro momento tu és pedro porque jesus está falando eu sei quem você é mas você nunca me viu pastor jesus nunca me viu como é que ele sabe quem eu sou querido escute a bíblia diz que quando você estava sendo entrepecido no ventre da sua mãe já era patente aos olhos de deus quem você seria então preste atenção jesus acompanha o seu dia a dia ele é deus emanu que que significa emanuel deus conosco no presente hoje deus está aqui deus está no nosso meio ele está ouvindo o que eu estou falando e ele está falando ao seu ouvido ele está traduzindo algo especificamente para você porque o que eu falo nem sempre é o que chega no teu ouvido porque entre eu e você existe o espírito santo de deus mas ele está falando o que você precisa ouvir agora e deus está falando para você eu vou mudar a sua vida porque eu sei o que você está vivendo hoje eu sei o que está se passando no seu coração você é fulano seu pedro seu simão sei quem você é agora escute jesus também fala do seu passado ele diz você é filho de quem está escrito aí de quem como é o nome do pai de pedro de quem eu sei do seu passado eu sei onde você nasceu eu sei como foi a sua infância essa aqui é uma outra coisa importante irmãos porque tem gente que acha que quando encontra jesus sabe é como se jesus fosse aquela pessoa que você acabou de conhecer como nós que nos conhecemos às vezes na escola no trabalho e a gente tem que dar o nosso testemunho não é isso que a gente fala deixa eu te falar o que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos aconteceu isso quando eu tinha 10 anos aconteceu isso eu vivi um acidente eu perdi o meu pai eu perdi isso eu perdi aquilo hein jesus sabe de tudo que aconteceu na sua vida até aqui cada vez que você foi molestado ferido cada vez que você foi abandonado cada vez que você foi traído cada vez que você foi agredido cada vez que você foi acusado levianamente cada momento que te roubaram escute Deus estava naquele assalto Deus estava naquele momento de dor Deus estava naquele momento em que você gritou e eu quero te dizer meu irmão que se você está vivo aqui me ouvindo é porque Deus ainda quer fazer uma mudança radical na sua vida o tempo ainda não acabou pra você porque Deus sabe tudo que aconteceu e por isso ele te trouxe aqui hoje porque hoje é o marco da sua história pastor você não sabe o que eu vivi e aí eu preciso saber porque eu não sou mãe de nabo nem de cenoura eu não sei o que acontece com você mas jesus sabe tem pessoas que me procuram e dizem pastor aconteceu uma coisa no meu passado mas eu nem quero falar eu tenho vergonha eu digo filho se você tem vergonha não fale mas no caso de jesus não adianta você falar isso você diz jesus aconteceu um negócio comigo ele vai falar aconteceu isso 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 tu estava lá sim todos os dias da sua vida eu te acompanhei porque você é meu você me pertence eu sou seu pai eu quero o seu melhor eu estou te livrando eu estou livrando você do laço do passarinheiro da peste perniciosa eu estou ajustando o caminho para você passar eu tenho sido luz no teu caminho você pega o atalho eu trago você para a reta de novo você pega uma outra variante eu trago você para o caminho estreito sabe por quê? porque eu quero mudar sua vida radicalmente Pedro eu sabe o que aconteceu com você querido talvez você precisasse nesse microfone para falar pastor eu quero dar o timo do que aconteceu comigo essa semana foi algo terrível pastor e talvez toda a igreja ia dizer mas Jesus não ia falar nada porque ele estava lá também ele viu tua cara de espanto ele viu como você ficou de boca aberta assustado dizendo o que eu vou fazer da minha vida e por isso ele marcou esse encontro com você aqui hoje porque hoje é dia de virada hoje é dia de mudança você acredita amém agora ele não só conhece o teu presente e o teu passado mas ele sabe o que vai acontecer com você no futuro ele diz tu és Pedro hoje filho de Simão no passado mas tu serás Cefas o seu futuro Pedro não é igual o seu passado e muito menos o seu presente eu vou mudar sua vida a partir de hoje ei irmão nós temos moramos num país capitalista que vende pra nós uma necessidade quase que doentia de guardarmos dinheiro pro futuro sim ou não nós temos uma preocupação excessiva com o que vai acontecer conosco amanhã nós temos uma preocupação excessiva com a segurança sim ou não sim ou não querido de perder o emprego sim ou não por isso é que está esse frisson de concurso público porque nós na nossa mente humana a gente entende que ser concursado é segurança sabe porque tem quem quer 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 depender dos movimentos do 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 capital do capital do Brasil pra poder segurar o emprego não pastor eu quero ser funcionário público porque mesmo que venha uma crise enorme eu vou ter meu emprego lá isso é natural a gente começa a colocar nossa confiança naquilo que a gente pode fazer naquilo que a gente pode conquistar naquilo que a gente pode reservar sim ou não mas a palavra do senhor diz que dois males o meu povo o povo do senhor fez contra ele primeiro abandonou deixou ele que é manancial de águas vivas e segundo erro construíram para si cisternas furadas salmo 127 se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o senhor não vigiar a cidade em vão trabalha a sentinela de que vale pois o homem trabalhar até tarde acordar de madrugadinha para poder garantir o pão de cada dia se aqueles que descansam no senhor o senhor acrescenta a eles enquanto eles dormem Pedro você até hoje dependia do mar da galiléia do seu trabalho do que você conseguia pescar mas eu vou mudar o seu nome eu vou mudar o seu futuro Pedro você agora vai depender só de mim e a bíblia diz que o justo não mendigará o pão meu irmão a virada na minha vida começou quando eu entendi que não era através do meu esforço extraordinário e sobre humano que eu ia vencer quando eu entendi que eu era filho e servo do dono do ouro da prata eu disse Deus manda que eu obedeço o senhor garante a vitória e tem muita gente que precisa viver esta virada na vida porque ele quer a benção de Deus mas ele não tem tempo para o Deus da benção ele quer ser atendido por Deus mas ele não atende Deus ele quer um horário especial com o rei da glória mas a agenda dele não tem um espaço para Deus você quer viver uma virada na sua vida abre a sua agenda em branco e diga Deus oh senhor marca o horário primeiro tu quer marcar qual horário quero marcar no horário nobre pode marcar minha agenda é tua o que sobrar eu dou para os outros o senhor tem a primazia na minha vida a mudança na vida de Pedro veio quando ele parou de olhar para o barco e para as redes e ele passou a olhar para Jesus ele disse agora é Jesus que me dá o que eu preciso é Jesus que cuida de mim é Jesus que me abençoa louvado seja o nome do senhor você está preocupado com o dia de amanhã basta cada dia o seu problema mal não andeis ansiosos com o dia de amanhã não andeis ansiosos com o que há de comer com o que há de vestir é isso o lírio dos vales que nasce e seca da noite para o dia é lindo foi Deus que criou os passarinhos que estão aí gordeando ao nosso redor não tem celeiro nunca vi um passarinho semeando mas a Bíblia diz que o senhor cuida deles você acha que não vale mais do que um passarinho cutuca teu vizinho fala com ele você é mais valioso que o piu-piu eu acho que eu vi um gatinho sabe fica ansioso louco para vencer querido você vence quando você se submete no reino dos céus o maior será o menor e o menor será o maior e o maior é aquele que serve você está me entendendo diga amém conversava aqui no início do culto eu preguei quinta sexta sábado de manhã sábado da tarde domingo de manhã estou aqui pregando e se Deus mandar eu pregar amanhã eu vou pregar de novo sabe por que meu irmão primeiro ele o que sobrar eu dou para você eu dou para o meu trabalho eu dou para o meu patrão primeiro é Jesus na minha vida porque ele que garante a vitória não é o meu patrão não é o estado não é o serviço público não é o governador quem garante a vitória é ele o rei da glória você está entendendo diga amém quer viver uma virada quer viver uma virada quer viver uma virada então entrega o teu caminho ao senhor confia nele no mais ele fará entrega o teu futuro ao senhor ele garante a vitória entrega a ele querido o seu cuidado sua ansiedade aquilo que está te angustiando entrega na mão dele deixa ele agir espera deixa ele falar não faz atabalhoadamente não querido espera um pouco seja menos ansioso controla a tua ansiedade porque Deus na hora certa vai agir de forma extraordinária amém Pedro tu vai viver uma virada por quê? o que eu vou fazer hoje? não, não eu garanto o seu futuro vou mudar até o seu nome eu não vou chamar mais varinha não? não tu vai chamar pedra olha que crescimento imagina você tem dois caras para escolher para jogar no seu time um se chama vareta e o outro pedra qual que você vai escolher? pedra Jesus mudou o nome de Pedro Jesus mudou o nome de Abraão Deus mudou o nome de Paulo sim ou não? de Saulo passou a ser? de Simão passou a ser? eu não sei qual é o nome que Deus vai mudar na sua vida mas uma coisa eu sei ele vai virar a sua vida muito mais do que o seu nome porque ele quer mudar você de dentro para fora quer viver uma virada? confia no Senhor fala para o teu vizinho aí entrega o teu caminho ao Senhor quarto ponto aceite o convite de Deus o convite de Deus para Pedro foi vou fazer você mudar seu nome mas eu queria que você me seguisse deixa eu falar um negócio para você meu irmão às vezes eu vejo jovens enfrentando problemas com drogas seja lícitas ou ilícitas e eu vejo mães desesperadas já vive isso também não é fácil mas a orientação para o jovem é sempre a mesma a primeira coisa que você precisa mudar é suas amizades não tem segredo irmão não tem como você lavar o porco quando você solta ele volta para o chiqueiro sim ou não? sim ou não querido? então preste atenção você quer mudar de vida você tem que parar de seguir o mundo e seguir Jesus o problema é que as pessoas querem a benção de Jesus mas querem continuar seguindo o mundo fazendo o que o mundo direciona bebendo e comendo dos manjares desse mundo meu irmão se não houver renúncia não tem mudança não tem irmão não tem você ser marido de uma mulher só durante 20, 30, 40 anos com esse apelo que tem na mídia de que ficou velho descarta pega outro irmão não é fácil mas escute se você está com Cristo ele estabeleceu um casamento só até que a morte o separe então é assim que vai ser você renuncia a suas taras joviais você renuncia a seus milindres de menino eu vejo um monte de homem velho e barbudo querendo ter atitude de moleque porque ser moleque é legal mas você não é mais menino tem que deixar as coisas de menino tem que viver responsabilidade de adulto renuncia a sua vida jovial e vive uma vida de responsabilidade de Cristo o cara quer mudança acho que a minha vida não muda vai olhar para o cara vai olhar para o guarda-roupa dele vai ver o que ele tem o tipo de brincadeira que ele tem o tipo de amizade que ele tem o tipo de conversa que ela tem você vai perceber que ele quer uma mudança mas ele não quer mudar não adianta irmão a mulher é periguete aí ela quer que Deus transforme a sua vida ela quer se transformar numa mulher honrada primeira coisa taca fogo no guarda-roupa meu irmão não dá não dá meu irmão porque a Bíblia manda que as mulheres sejam decentes sabe o que é decência? é não chamar o zoião do homem para cima de você é um fato o camarada pastor eu quero arrumar uma esposa eu preciso de uma mulher de Deus está procurando aonde? no lixo você vai encontrar e a pomba gira se tu está querendo uma mulher de Deus você tem que estar na presença de Deus eu vejo um cara bonitão eu quero uma mulher de Deus aí eu pergunto mas você é de Deus? mais ou menos ai irmão misericórdia você quer ser de Deus? quer uma mulher de Deus? seja um homem de Deus um homem de oração um homem consagrado não é um homem que quando a mulher passa ele fala vou orar por você rapaz eu vou te falar um negócio que eu estou falando com você meu irmão você quer viver uma virada? tem que seguir Jesus de perto pertinho rapaz quando os jovens chegam ali na igreja para poder ser a primeira coisa que eu faço já leu o livro não toma aqui o livro vai ler solteiro ou solitário já dou logo uma bezetacinho na veia do moleque pá aqui está aqui ó como é que você tem que escolher o seu cônjuge olha como é que ele é com a família se ele é trabalhador se ele é se ele tem problema se ele é consumista se ele é nervosinho ele bateu na mãe dele você é a próxima da fila vai tomar de um lado para o outro mas a mãe dele é uma pessoa difícil a mãe dele podia ser a mambi a bruxa do 71 se ele gritou com a mãe dele filha filha você está na filinha para chegar a próxima é você pastor ele não para em emprego mas ele os patrões dele são muito malvados então te prepara para sustentar esse vagabundo porque é você que vai pagar as coisas dele o que é isso irmão você quer mudança de vida começa mudando você mudando os seus hábitos sabe antes de se envolver com alguém pergunte assim como é que você tem relação com Deus como é que é a sua vida de oração vamos orar aqui agora o cara sai fora chuta que é laço irmão mudança de vida requer mudança de hábito Pedro segue-me você já imaginou essa cena Jesus entrando na Galileia pregando para a multidão e atrás Marcos André e lá atrás Pedro puxando um barco para seguir Jesus tem que renunciar ao barco sem renúncia não tem mudança quem vendeu para você o evangelho que muda muda a sua vida sem que você queira mudança que essa mudança parta de você vendeu para você o evangelho fajuto o evangelho que eu estou pregando aqui meu querido é de um Deus que faz o impossível mas o que é possível é você que faz se não tem mudança de hábito mudança de amizade mudança de ambiente mudança de fala mudança de comportamental eu não estou falando aqui de você se livrar de vício não porque vício às vezes é uma coisa impossível isso Deus cuida eu estou falando de coisas menores você está me entendendo diga amém então fala para quem está do teu lado quer mudar de vida muda de hábito para a gente encerrar Jesus só muda a vida de quem ele vai poder usar farei de você não mais pescador de peixes me dá sua carteira para cá está demitido Gabriel assina a carteira de Pedro pescador senhor sim de almas o CBO mudou a ocupação de Pedro mudou de pescador do mar da Galiléia agora ele é pescador de alma do mundo inteiro até os confins da terra penso eu que muitos acreditam que Deus vai mudar a vida dele só para ele ter uma vida melhor aqui na terra irmão se tem uma coisa que Deus não está muito preocupado é com a nossa vida aqui na terra porque ele mais do que ninguém sabe que em breve não abrir e fechar de olhos a sétima trombeta vai tocar e ele virá para levar a sua igreja para a eternidade amém mas escute aqui na terra se Deus percebe que você recebeu um talento e enterrou o que que ele diz que faz te dá outro ele toma o que você recebeu sim ou não não é isso que está escrito na parábola sim ou não então escute Pedro vou mudar a sua vida ai que bom você é um grande pescador vai mas não no mar da Galiléia você vai pescar lá onde eu estiver lá em Jerusalém lá em Roma eu fico imaginando irmãos que tem muita gente que quer que Deus mude a vida dele para ele continuar fazendo a mesma coisa estou estou com problema no meu casamento acontece comigo estou com problema no meu casamento estou entendendo estou me desentendendo com a minha mulher e a gente já poxa quase saiu nas vias de fato e tal a primeira pergunta que eu faço como é que está a sua vida com Jesus pastor por favor não vim aqui para falar de Jesus me falaram que o senhor é terapeuta familiar eu falei mentira para você mentira não sou terapeuta familiar sou pastor eu sou um pastor que pode te ajudar desde que Cristo seja o primeiro na sua vida se não filho você vai procurar outro aqui não por que? porque as pessoas querem mudanças circunstanciais na sua vida naquilo que está aos seus olhos fora de ordem mas não querem aceitar o desafio de se tornarem pescadores de homens você acha que Deus vai ficar salvando gente só para as pessoas ficarem mais felizes nessa terra e até de se desviar e não querer a eternidade? por qual motivo irmão? não Deus quer salvar pessoas que vão se voluntariar para a Seara que vão levantar a sua mão como levantou Isaías e dizer eis-me aqui usa-me a mim meu irmão se você quer viver uma mudança na sua vida entrega a sua carteira de trabalho espiritual para Jesus Cristo de Nazaré fala assim Deus o que tu queres que eu faça eu farei qual é o ministério que o Senhor tem para mim sabe é para capinar quem tal eu capino é para lavar passar eu lavo passo é para poder ficar na porta eu fico é para ficar no trânsito eu fico é para ajudar na cantina eu fico é para cuidar de criança eu fico Senhor há um espaço para você querido há um espaço para você em qualquer igreja que sirva Jesus não só nessa então em nome de Jesus deixa Ele mudar a sua história Ele fazer uma virada mas permita que Ele te oriente aonde você vai servir porque no reino de Deus quem não serve não serve você está me entendendo diga bem então se você quer viver uma virada vou te dizer um negócio para você para você viver uma virada como eu vivi na minha vida você tem que estar disposto a servir ao Senhor se você não quer servir ao Senhor porque o id não é uma opção é um mandamento id por todo mundo fazei fazer crentes é isso? id por todo mundo e fazei as pessoas mais felizes quem pregou isso foi Dalai Lama id por todo mundo e fazei o que é um discípulo? é uma pessoa que faz aquilo que o seu mestre fazia então se eu sou o seu mestre te discipulei o que você tem que fazer agora? discipular? sim ou não? sim ou não querido? então escuta então diga assim Jesus não muda a vida de quem não quer servi-lo você quer servir Jesus? você quer uma mudança radical? vamos ficar de pé por favor não despeça eu quero orar com pessoas que nessa noite querem entregar a sua vida para Jesus e Jesus foi muito claro com você você que precisa viver uma virada de alguma forma primeiro você tem que se apresentar a Ele pastor eu já ouvi falar desse Jesus quando eu era pequeno meu pai me levou diante de um sacerdote ele até me marcou como cristão mas eu não me lembro porque eu era um bebê meu irmão isso foi bom para o seu pai para a sua mãe para você não valeu de nada porque essa é uma decisão pessoal intransferível você só toma ela quando você tem consciência e bebês não tem consciência mas chegou a hora chegou o dia o dia se chama hoje em que você vai decidir por aceitar Jesus como Senhor da sua vida nós vamos orar por você todos nós vamos orar juntos a igreja inteira mas é necessário que você se apresente a Ele talvez a pessoa que está ao seu lado aí é uma pessoa que precisa vir até Jesus como Pedro por mais que ela tente mudar de vida ela não está conseguindo porque a mudança só vem quando você volta para a fábrica para os braços do Criador é Ele que muda porque foi Ele que te fez aleluia então começa a orar por essa pessoa que está aí do teu lado porque ela precisa vir aqui à frente ela precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente talvez Deus nesta noite preste atenção com seus olhos fechados talvez Deus queira usar a sua vida talvez Deus vá usar você hoje você vai ser o André na vida dessa pessoa que está aí do teu lado porque nós vamos orar e Jesus vai virar a vida dessa pessoa 180 graus chega de choro chega de desilusão chega de desesperança chega de abandono chega de depressão chega de baixa autoestima agora é tempo de mudança é tempo de virada é tempo de mudar o nome é tempo de mudar a história é tempo de mudar os sonhos a visão é tempo de transformar Simão em Cefas o caniço em pedra é tempo de mudança e se você quer mudar vem aqui à frente eu vou orar para você aleluia aleluia vem com André vem com orar vem sobe aqui isso aleluia 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 uuuh olha aí André tá achando que Deus é brincadeira meu irmão isso aqui há 17 anos atrás era um ateu e hoje está aqui levando a palavra do Senhor para você porque alguém acredita que Deus pode mudar muitas vidas Deus está neste lugar aleluia coloca suas mãos para cá meu irmão oh Deus de paz papai um dia eu acreditei que o Senhor estaria neste lugar e um dia eu disse que eu estaria do lado desse homem aqui abençoando vidas e esse dia hoje está sendo concretizado esse é o dia da redenção do Senhor na sua vida o Senhor está aqui trazendo cura para a sua vida o Senhor está trazendo alegria para a sua casa você agora é o mensageiro do Senhor para onde quer que ele esteja olha para cá meus irmãos você que aceitou Jesus hoje você que está voltando para os caminhos do Senhor hoje Deus está te oportunizando a ser bênção na sua casa você vai ser o canal de bênção na sua casa você vai ser o canal de bênção na seu trabalho você vai ser o canal de bênção onde você estiver porque Deus está te oportunizando hoje olha para cá olha para mim hoje é o seu dia esse dia eu fiz há 17 anos atrás levantei as minhas mãos e aceitei o Senhor como o único Senhor da minha vida e hoje você está vendo aqui glórias ao Senhor pela vida do pastor Pedro porque ele foi o André e hoje ele está sendo o André na sua vida Deus está abençoando você meu irmão feche os seus olhos vamos orar Pai em nome de Jesus eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome porque verdadeiramente o Senhor tem feito maravilhas neste lugar verdadeiramente o Senhor tem nos dado alegria, paz, tranquilidade papai eu oro porque eu confio no Senhor eu oro para um Deus vivo que está aqui do meu lado me ouvindo eu posso te abraçar Senhor eu posso te sentir Senhor eu posso te tocar o Senhor é um Deus vivo o Senhor é um Deus vivo você não está aqui adorando ao Deus de pedra o Senhor é um Deus vivo esse é o Deus que nós servimos meu irmão e é esse Deus que você vai glorificar agora o mais alto que você puder não é porque ele é surdo não é porque o inferno tem que saber aleluia é o Deus que você vai glorificar agora 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 é o Deus que você vai glorificar agora